Eu acho que mais do que nunca, o erro foi sim em colocar o Lugano para jogar. Porque o setor mais difícil que o São Paulo está para acertar faz muito tempo é o setor defensivo à zaga. Cada hora joga um. A hora que ele acertou, que fez uma grande partida com o River Plate, que jogou com o Maicon e com o Rodrigo Caio, deixa os dois, deixa o Lugano, pelo menos quando entrar, entrar numa outra situação ou num outro momento, para encaixar esses dois jogadores. Não pode forçar a entrada do Lugano. Não, mas o Lugano, infelizmente, tecnicamente, ele não está bem, ele não dá um passe. Primeiro tempo, todas as bolas que ele pegou, ele errou o passe, tanto é o gol do Aldac, saiu no passe errado dele de novo. Então, enfim, eu acho que foi um erro do Pato, o que achou? Ah, o Aldac, vou botar o Lugano, tranquilo, metemos dois, três, ganhamos o jogo e vou dando uma moral. Mas acho que errou nesse aspecto.